Música É a parte da nossa vida, nossa é É a parte da nossa vida Vem, ó Vem cá, amor 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 Eu quero ver isso, a galera lembra Quando o pessoal tava dançando com a rotina aqui Com a matra da tiga Que ela tá dançando com a roupa Vem cá, amor 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 E ganhou o mundo que conseguiu me amar Tudo isso eu sei cantar